Eu já falei pra tu parar com essas graças Por causa dessas eu não vou dormir em casa Vou pro baile do chapadão pra marolar Ver as piranhas jogar, vão dar pro ar Não tem mais enrolo, me joguei na ptareia Agora sempre eu te vou soltar em todo lugar Tem mais grequinha Não tem mais enrolo, me joguei na ptareia Agora sempre eu te vou soltar em todo lugar Tem mais grequinha Não tem mais enrolo, me joguei na ptareia Agora sempre eu te vou soltar em todo lugar Tem mais grequinha Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou liga pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou liga pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou tacar, tu vai se fuder Não tem mais enrolo, me joguei na ptareia Agora sempre eu te vou soltar em todo lugar Tem mais grequinha Não tem mais enrolo, me joguei na ptareia Agora sempre eu te vou soltar em todo lugar Tem mais grequinha Tem mais enrolo, me joguei na ptareia Agora sempre eu te vou soltar em todo lugar Tem mais grequinha Não tem mais enrolo, me joguei na ptareia Agora sempre eu te vou soltar em todo lugar Tem mais enrolo, me joguei na ptareia E agora não tem mais enrolo, me joguei na ptareia Só sempre eu te vou soltar em todo lugar No mesmo lugar Lunó